O momento é favorável para os limerenses que desejam financiar imóveis. A Caixa Econômica Federal anunciou recorde histórico na liberação de crédito imobiliário em todo o país. Em 2013, o banco atingiu mais de R$ 124 bilhões em contratações do crédito imobiliário. O volume ultrapassou a previsão para o ano, que era de R$ 130 bilhões. O aumento da renda familiar e a melhoria das condições para que os brasileiros adquiram um imóvel são alguns dos fatores que ocasionaram esse crescimento. Em função do aumento do poder aquisitivo, do pleno emprego no país, da renda das pessoas, da diminuição da taxa de juros e o alongamento do prazo das operações imobiliárias, mais pessoas tiveram capacidade de fazer o financiamento e assim conseguir comprar o seu imóvel. Do montante aplicado nos financiamentos, 65% foi destinado à aquisição de imóveis novos e 35% em imóveis usados. O município acompanhou a média nacional. Na região de Piracicaba, onde Limeira está inserida, foi registrado crescimento de 26% nos financiamentos de imóveis. Os financiamentos imobiliários atendem todo o espectro da população. Desde a população que ganha de zero a R$ 1.600 por mês, que são empreendimentos que são feitos pela prefeitura municipal, o interessado se cadastra na prefeitura, é um processo de seleção, até os financiamentos individuais, que as pessoas procuram das agências e fazem individualmente um imóvel que ela queira construir, um terreno que ela queira comprar e construir, um imóvel pronto já, que ela tenha interesse em comprar, e os empreendimentos que são lançados pelas construtoras parceiras da Caixa. Na região de Piracicaba, foram mais de 29 mil contratos assinados durante o ano de 2013, e aqui, especificamente na cidade de Limeira, mais de 1.200 pessoas, famílias, foram contempladas com um contrato de crédito imobiliário que propiciava a casa própria para eles. O programa Minha Casa Minha Vida encerrou 2013 com 3.240.000 unidades contratadas. Desse total, apenas no ano passado, foram 900 mil moradias contratadas em todo o país. Até dezembro, o Minha Casa Minha Vida entregou mais de 1 milhão e 500 mil moradias. Mais da metade dessas casas foram para pessoas com renda familiar de até 1.600 reais. Mais de 41 bilhões de reais em recursos do fundo de garantia também foram utilizados pelas famílias. Porém, o gerente geral da Caixa Econômica de Limeira explica que a linha de crédito é concedida de acordo com a renda do cliente. O limite é a capacidade financeira do cliente. O que ele conseguir financiar é o que ele tiver de recurso próprio, ele consegue atingir o imóvel. A faixa de juros depende de várias condições, da renda da pessoa, se ela tem outro imóvel ou não na cidade, ou nos municípios vizinhos, mas a taxa de juros parte de 4,5% ao ano. Pode chegar a 7,5% ou 8%. Para este ano, a previsão é de que o crédito imobiliário continue crescendo. Os financiamentos devem aumentar entre 20% e 30% em relação a 2013. A perspectiva é que a gente continue trabalhando nessa faixa de crescimento de 25%, que houve do ano passado para este ano na região, ainda este ano de 2014. O gerente geral da Caixa Econômica de Limeira incentiva os limeirenses interessados em adquirir a sua casa própria a procurar por uma das agências da Caixa no município. Qualquer agência da Caixa ou qualquer correspondente bancado, credenciado, são representantes da Caixa que fazem todo o processo de financiamento e entregam prontinho para a agência para a gente fazer a contratação. E qualquer unidade que tenha a marca Caixa Aqui ou a Caixa Econômica Federal, o proponente pode ter todas as informações. Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal,